Olá, artistas! Bem-vindos a mais uma videoaula Como Pintar. E no vídeo de hoje você vai aprender como fazer um casaril. Conheça nossos títulos de DVDs com aulas completas para você crescer no mundo da pintura. Para adquirir, basta acessar www.comopintarquadros.com.br e venha fazer parte da nossa turma de artistas. Estamos esperando por você! Bom, vamos começar nosso exercício anotando as cores que vamos utilizar nessa videoaula. Repare que o desenho já está pronto. Por quê? Se trata de um tema muito complicado e eu fiz previamente esse desenho. Nosso casaril é inspirado num livro do Tom Maia, que é esse aí que está na foto. Você encontra nas livrarias virtuais, enfim. Começamos a pintura pelo céu com a mistura de branco e azul ultramar. Lembrando que o nosso desenho foi feito a lápis e depois invernizado com verniz spray. Para a parte inferior do céu, utilizamos uma mistura de branco e azul turquesa. E aplicamos com uma trincha ou um pincel grande de forma aleatória ou pinceladas em X. Para clarear um pouco mais a parte de baixo, acrescento o branco. Agora, para a pintura do fundo em terceiro plano, vamos fazer uma cor acinzentada, misturando a alisarinha, um pouco de verde e um pouco de azul turquesa. Veja só o tom que ficou. Acrescentamos um pouco mais de azul na parte de baixo. Para aquela região da água, fazemos uma mistura de branco e azul turquesa. Acrescentando branco e terra de cena natural àquela mistura acinzentada, vamos pintar aqui o chão, a base da nossa rua. Veja só. Aqui, utilizamos pinceladas horizontais quase sempre. Para as áreas de sombras, utilizamos a mistura de ultramar e alisaria em branco. Bom, vamos pintar as paredes das casas que estão na sombra, que não recebem luz do sol. Vamos fazer uma mistura acinzentada, às vezes puxada para o azulado e às vezes puxada para o esverdeado. Você pode estar utilizando qualquer tipo de mistura acinzentada, contanto que ela seja fria, pelo fato das paredes não estarem recebendo luz direta do sol. Então, quando temos uma paisagem ou uma paisagem urbana, nós não pintamos com cores quentes as áreas de sombra. Mas também não pinta com preto e nem com cor muito escura, simplesmente com cores mais frias. Veja só. No lado esquerdo da pintura, nós estamos utilizando misturas frias puxado para o cinza. As partes do telhado que são mais escuras, utilizamos uma mistura mais escura. É só misturar alisarim com azul turquesa, azul ultramar e você consegue uma mistura escura. Para as áreas iluminadas que recebem luz do sol, vamos preparar aqui no fundo uma mistura branco, laranja de cádmio, um pouco de amarelo ocre ou amarelo de cádmio. E aplicamos de forma bem diluída em média secante. Bom, se você não consegue fazer essa mistura escura com as cores que eu falei, você pode estar usando o marrom Van Dyck, até mesmo o azul da Prússia. Com a mistura escura, pintamos as portas e janelas que tem na nossa pintura. Veja só. E como nossa pintura é muito complexa, muito cheia de detalhes, muitas variações de cores, eu vou explicar de forma resumida e meio genérica para vocês. Espero que vocês entendam que esse exercício é um exercício mais visual do que falado. Bom, com o alisarim, vamos pintar o telhado das casas. Se você não tiver o alisarim, você pode substituir por carminho misturado com um pouco de amarelo indiano. Lembrando que isso é só o mapeamento da pintura. Ainda não estamos fazendo o acabamento. Voltamos a detalhar um pouco o terceiro plano, aplicando as cores mais escuras e, um pouco mais para frente, cores mais vivas, como o verde. Veja só. Detalhamos a torre da igreja na parte menos iluminada, cinzentada. Na parte mais iluminada, um amarelo Nápoles, que seria uma mistura de branco com amarelo ocre. E terra de cena natural nos detalhes, nas molduras. Para a vegetação ali na casa, utilizamos um pincel leque velho e a mistura de verde vessie e alisarim. Repito, se você não tem alisarim e é difícil de encontrar na sua cidade, você pode estar usando o carmin. Com uma trincha, suavizamos um pouco as pinceladas aqui no chão. Agora, com uma mistura de branco e um pouquinho só de laranja de cádmio, detalhamos um pouco ali as nuvens mais iluminadas que tem no céu. Veja só como ela se destaca em relação ao azul. Com aquela mistura que fizemos para fazer a água, iluminamos mais aquela montanha. E com aquela mistura clara branco com laranja, damos alguns detalhes ali de umas casas ou embarcações que tem ao fundo. Com a mistura escura, começamos a detalhar o topo dos telhados e os detalhes que tem na torre da igreja. Repare que é uma pintura bem solta, ela não é tão acadêmica, para você não ficar amarrado. O importante desse exercício é você aprender o conceito de luz e sombra, profundidade, ponto de fuga. Bom, com a mistura acinzentada, puxada para o azul, um pouco mais escura, começamos a sujar a parede do lado esquerdo, dessas paredes mais frias. Com o pincel quase seco e um pouquinho só da tinta, começamos a esfregar o pincel na nossa pintura. Na parte de cima utilizamos os tons mais frios e na parte de baixo, onde suja mais, recebe chuva, enfim, poeira, utilizamos terra de cena natural. Veja só o efeito que está ficando. Veja só o efeito. Continuamos a sujar as paredes e a detalhar nas áreas mais escuras, como embaixo do telhado. Continuamos a sujar as paredes e a detalhar nas áreas mais escuras, como embaixo do telhado. Com a mistura terra de cena natural e alizarim, avermelhamos um pouco mais o topo dos telhados. Com a mistura de verde e amarelo ocre, pintamos a vegetação do lado esquerdo. Agora, com o branco quase puro e um pincel de cerdas um pouco mais compridas, começamos a iluminar a parte que toma sol, que recebe sol do lado esquerdo. Veja só. Com o ocre puro, iluminamos o topo da torre da igreja. E com a mistura escura, pintamos uma cruz. A cruz parece que ficou torta, mas é a ilusão de ótica da lente da câmera. Depois, na fotografia, você vê que ela ficou reta. Com a mistura avermelhada, pintamos os bates, os batentes das portas e da janela. E também os detalhes que tem o topo dos telhados do lado esquerdo. Para fazer uma pintura reta, você pode estar utilizando uma régua ou uma madeira. Com a mistura de cinza um pouco mais clara, damos um pouco mais de iluminação nessa área que não recebe luz. Veja que é uma iluminação fria. Ela não tem tons quentes nela. Um pouco mais de detalhe no chão, na parte mais fria. E nas áreas mais quentes, utilizamos aquela mistura bem clara que fizemos a parede lá no fundo. Branco com um pouquinho de laranja de cádmio. Para sujar a parede do lado direito, que é onde recebe luz, utilizamos umas misturas quentes. No caso, um vermelho, laranja. E esfregamos o pincel da mesma forma que fizemos do lado esquerdo. Iluminamos também a parede do lado direito. E com laranja de cádmio e um pouquinho só de branco, iluminamos os telhados que estão recebendo luz do sol. Com a ajuda de uma régua de madeira, vamos fazer aqui o poste que tem na rua. Sujamos um pouco mais a parede. E temos que também fazer a sombra que a vegetação faz na parede. Com a mistura acinzentada mais clara, pintamos algumas pedras, algumas imperfeições que tem na rua. Agora vamos pintar algumas pessoas aqui. Começamos com a mistura escura e um pouco mais acinzentada. E vamos dizer que estamos pintando crianças, né? Porque depois que eu concluí a tela, eu percebi que as pessoas estavam menores, muito menores que as portas. No desenho o ponto já estava assim, no desenho do livro. Mas enfim, ficou legal. Vamos dizer que pintamos algumas crianças aqui. Iluminamos a cruz que aparece ali. E com o pincel leque e uma mistura de amarelo de cadmium com um verde inglês claro, iluminamos a vegetação do lado direito. Perceba que ela está recebendo muita iluminação, muita luz do sol. Iluminamos um pouco mais o chão e acrescentamos alguns detalhes que tem na parede aqui. No desenho a gente não consegue entender muito o que é. Mas enfim, estou reproduzindo conforme eu vejo aqui. Clareamos um pouco mais a montanha lá no fundo. E está pronto o nosso exercício. Espero muito que vocês tenham gostado. Apesar de ser inspirado num desenho do Tom Maia, eu utilizei fotos de Paraty, de Casarils para poder estar executando esse exercício. Se esse exercício tiver boas visualizações e muitas curtidas, nós pretendemos fazer um DVD de como pintar Casarils muito mais complexo, muito mais explicado em passo a passo para vocês. Então, se você gostou, clique em gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, que assim você ajuda o nosso canal a crescer. Espero vocês na semana que vem com mais uma videoaula como pintar. Abraços!